Música Sou professor Hildo, coordenador do curso de especialização em controladoria e custos da Universidade do Campus de Videira, que vai ser oferecido agora no próximo semestre de 2016. Música O curso vem sendo um preparativo para os profissionais que desejam atuar nessa área de controle, controladoria e, principalmente, o custo dentro das empresas. Música O público-alvo está relacionado aos nossos egressos, aqueles que concluíram a graduação anteriormente, mas, especialmente, aqueles profissionais que já estão atuando nesta área dentro das organizações, ou seja, dentro das empresas. Música As disciplinas que nós elencamos na matriz curricular estão diretamente ligadas à formação profissional. Nós entendemos que o profissional deve estar capacitado para agir dentro das empresas, nas áreas ligadas, principalmente, no controle de custos. Esta atuação vai fazer com que as empresas se tornem financeiramente suportáveis e competitivas no mercado. Música Esta é uma preocupação que nós temos na formação dos profissionais que atuarão em sala de aula. Todos os profissionais, além da experiência pedagógica, atuam dentro das suas empresas e exercem essa atividade de controle, de planejamento, de atuação dentro das empresas para que possam trazer em sala de aula a informação importante para a formação profissional. Música O curso terá seu funcionamento quinzenalmente, com aulas nas sextas-feiras e sábado até às 13h30. Música O que nós achamos importante, queremos destacar, é a formação profissional que nós vamos propor com o curso de especialização. Nenhuma empresa hoje sobrevive no mercado sem ter um especialista ligado à área de controle e no controle de custos de suas atividades. É notório hoje a crise que passamos em termos de país, em termos de região, em termos de nossa cidade. E é indispensável que a empresa tenha dentro do seu quadro funcional pessoas especialistas nessa área. É nesse sentido, e é esse o objetivo, que nós estamos colocando o curso de especialização à disposição dos profissionais da nossa região, para que eles possam estar preparados e cada vez mais tornar a sua empresa competitiva no mercado. Por isso nós aqui, da UNOESC, estamos preparando vocês para estar junto conosco, buscando esse aperfeiçoamento, buscando esse conhecimento necessário para que vocês possam aplicar no dia a dia da sua empresa, tornando-a cada vez mais competitiva. Música